Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Eu ia falar o nosso mundinho, hahaha Não, 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 estamos com uma série nova no canal É o seguinte, eu comentei em um dos últimos vídeos se vocês queriam uma série nova E aparentemente vocês gostaram da ideia de um Skyblock com mods Eu até podia fazer um Skyblock normal, mas eu acho que a maioria de vocês sabem Que eu já estou participando da série de Skyblock do Delete, ok? Então eu decidi fazer uma com mods, até porque eu não sei nada sobre Então vai ser muito legal aprender junto com vocês Então antes de qualquer coisa, eu estou jogando o modpack Sky Factory 4, ok? Eu estou com a geração de mundo normal, então se alguém souber sobre o modpack Jogue comigo e vamos ver no que vai dar isso Bom, eu sei que no começo de qualquer modpack de Skyblock ou de qualquer coisa A gente tem que fazer o que? Pegar as madeiras, né? Então enquanto pega, eu queria falar assim... Nossa, que diferente? Dirt Log ali em cima, aqui ó Ah, é uma madeira de terra Ok, então a gente vai fazer terra com essa madeira, olha que legal Como eu não sei se vocês querem essa série, esse vai ser o primeiro episódio E se der muito like, muito comentário, eu continuo Então, bom, todos os vídeos do canal estão pegando entre 3.000 e 3.500 likes Querem mais um episódio de Skyblock? Eu quero ver 2.500 likes nesse vídeo E se vocês querem que o episódio saia amanhã 3.100 É isso, 3.100 Então depende de vocês, se vocês vão gostar da série E se vocês vão deixar o like, ok? Agora vamos continuar que eu quero jogar de verdade Bom, eu já peguei duas madeiras Vou começar fazendo a nossa crafting table basicona aqui Eu acho que pode ser uma boa E eu sei também, quando é modpack Se você colocar crafting table aqui Ela vira outra crafting table Eu sei que é uma melhor Mas pra que que? Eu não sei, não vou mentir não Como eu não sou bobo nem nada Eu olhei o tutorial do modpack antes de começar E eu sei que pegar folha é muito difícil E se fizer esse item aqui A gente pega mais fácil Ele é um wooden crock Bom, também tem umas conquistas aqui Se a gente apertar L dá pra ver, né? Cadê? Sky Factory Aqui A gente fez a primeira conquista Que é um Captain Hook Mas por enquanto eu acho que ela não é muito importante Vamos tentar quebrar aqui E ver se a gente já pega algumas folhas Folha não, né? A gente pega umas saplings A gente pegou uma Tem mais andar de folha? Tem mais um andar de folha Vamos quebrar aqui mais uma então? Caraca, pegamos sete É, eu falei que esse negócio ia ser bom, né? Bom, aqui as de baixo são tudo pro void Então eu não vou pegar ainda não Vamos ver se eu pegar essas madeiras aqui Ó, gente Eu tava dando uma olhada aqui também A gente ganhou um gravitinho com infinidade 1 Mas eu não sei pra que que ele serve É, se alguém souber Dá uma dica aí, ok? Ai, caiu uma sapling ali Chegamos aqui na nossa dirt, finalmente Então eu vou fazer o seguinte Olha, eu quero fazer Duas crafting tables dessa aqui Que eu achei ela bonita Eu quero deixar uma em cada ladinho Pra eu saber onde que é o meio E agora eu vou usar Essas outras madeiras que eu tenho Pra fazer tudo em slab Eu acho que vai ser uma ideia legal Porque assim a gente já começa A expandir a ilha bem basicamente Pronto, ficou legal Vamos quebrar esses últimos quatro aqui Ver se dropa algum Hum, nada Tá bom A gente tem aqui a nossa dirty sapling Eu acredito que se a gente colocar ela aqui A gente vai plantar outra árvore dessa Que com isso a gente faz o que? Ah, é pra fazer terra Precisa de dirty acorn e dirty resin A gente tem isso? Dirty acorn e dirty resin Tá, será que dá pra fazer alguma já então? Tá, ó, fizemos mais uma terra Legal, legal Tá, mas não vamos plantar O que que foi isso? Gente Sai um negócio verde em mim Ó, de novo Será que se eu andar Fica sendo coisa verde? Ué Ué Pula Não Shift É o shift mesmo? É Quando aperto shift sai Ah, verdade Gente, ó Ó que legal Se eu começo a apertar shift Ele manda umas energias muito loucas Que faz as árvores crescerem Ó, fica vendo Tá indo? Ou não Deixa eu ver Foi É, é assim Tá Aparentemente Como demora muito Para as árvores crescerem Se a gente fazer isso aqui Elas crescem mais rápido Caraca, que legal Tô gostando, tô gostando Tô gostando Tá, eu quero fazer um machado Pera Na real A gente tá em um modpack Vamos ver se tem alguma coisa mais legal Para fazer de madeira Que é madeira, né? Ó Temos o que? Tem um barril do Chaves Legal Gente Tem hopper de madeira Que estranho Ah, ele é mais devagar Que o hopper normal Que legal Enfim Ó, eu achei esse Wooden Paxel Bom, pelo que eu percebi aqui Segurar o shift nele Ele tem Mind Speed de 2 Então eu acredito que ele é uma ferramenta Ainda mais pelo fato de ele usar De ele usar machado Picareta E pá de madeira Então eu acho que é uma ferramenta Tipo 3 em 1 Eu quero fazer ela Machado Picareta E pá Nossa, já tá de noite Ainda bem que a gente tem uma tocha aqui, né? Vamos colocar Aqui pode ser, né? Ele ilumina tudo Tá, vamos tentar craftar aquele Wooden Paxel, né? A gente coloca um 2 Precisa de 3 itens Tá bom É o machado Pá E a picareta Deixa eu ver Vamos ver se eu lembrei Então era machado Pá, picareta Vamos ver Não Ah, foi Beleza Wooden Paxel Vamos ver se ele vale a pena Ó, a gente fez mais uma conquista Que legal Ele é rápido Ele é rápido É bom Mas eu acho que as folhas ainda tem que quebrar com esse daqui Eu não tenho certeza Ah, com esse daqui, né? Caraca A noite é roxa aqui Ó, gente Eu aumentei o Minecraft pra 8 chunks E fica aquilo ali É uma nuvem, aquilo É uma nuvem, tá? Eu aumentei pra 8 chunks E olha que céu lindo ele fica Deixa eu ver se as nuvens estão ativadas Estão bonitas, assim? Elas são ativadas Olha Eu não vou mentir, não Eu achei muito lindo esse céu Meu Deus do céu Vamos já plantar outra aqui Quando a gente quebra, né? Caraca Que legal Eu posso ficar aqui O dia inteiro Fazendo isso daqui Pegando essas coisas de terra, né? Mas eu acho que deve ter algum jeito De gente evoluir pra pedra Então eu só vou crescer essa árvore aqui E eu vou dar uma olhadinha Vamos ver Cresce Cresce Foi Ai, socorro, socorro Tá bom, vamos ver Tá bom, gente Aparentemente Este item aqui dá pra comer Ah, nossa Que estranho Mas isso é terra Dá pra comer terra Meu Deus do céu Que batipé que louco Tá bom Eu tô olhando aqui Ele tá indicando uma setinha aqui Então eu acho que pra gente conseguir Essa semente de pedra Que acredito que é o que dá pedra Tem que fazer esse air fryer De um espírito de valeta O nome desse item é Drawing hack Vamos ver aqui se a gente faz um Drawing hack Ué, air fryer não é? Tá bom, gente Aparentemente Eu não sei porque O recipe desse drawing hack Não tá aparecendo Então eu dei uma olhada na internet Eu tenho que pegar Essas três slabs E fazer assim Delas pra fita Mas o porquê delas Não tem aparecido Eu não sei Ah, entendi o que eu fiz errado Eu tenho que colocar Arroba tinkers Aqui pra aparecer Ah, e tem tradução O mod É cabide de secagem Ah, então é por isso Bom, eu coloco Esses dois aqui E... Vamos por eles aonde? Deixa eu fazer mais slab Eu coloquei eles dois aqui Vamos ver qual desses dois itens Que coloca Ah, esse Não coloquei Mas não tô vendo nada Será que tem que colocar eles mais pra cima? Não sei Eu vou quebrar e colocar de novo Tá bom, ó Eu coloquei um bloco aqui de apoio E coloquei esses cabides de secagens Eu coloquei essa dirtzinha aqui E se vocês olharem ali em cima Tá mostrando que o progresso tá subindo Já o desse dirt resina Da resina de terra Não tá Então eu vou tirar ela E vou colocar mais um desse Beleza, ó Gente, eu tava dando uma olhada aqui Pra gente conseguir craftar Essa sepulha petrificada Que é pra gente conseguir pedra Tem que colocar uma sepulha normal Que a gente tem E oito dessas daqui E é assim que faz A gente tá fazendo certo Só que tem que ter oito dessas Oito Bom, peguei uma primeira aqui já Então a gente vai ter que fazer Um pouquinho mais Então vamos fazer todas aqui E daí vamos ver Se a gente consegue melhorar Nossa vida aqui, né Que não é Tamo tão triste aqui, galera Será que dá pra quebrar isso aqui? Continua? Uh, continua E aí, galera do Story Suave, mano? Eu tô aqui, ó Gravando o vídeo Do modpack de Skyblock Tá sendo muito legal Eu tô ficando feliz E, ó Acabamos de fazer aqui Estamos tentando fazer umas pedras Vai ficar pronta a última agora E a gente vai fazer uma árvore de pedra Surreal, mano Eu tenho uma pesquisada aqui Pra saber a tradução E aparentemente A corn é bolota Bom, terminamos a nossa Bolota petrificada Temos cinco Seis Sete Oito Aparentemente Isso é o suficiente Se a gente colocar uma Dirt Sapling E fazer isso A gente ganha uma Sapling petrificada Vamos quebrar essa árvore aqui Tá bom Eu tava dando uma olhada aqui também E parece que Aqui é o zero zero Do nosso mapa Eu quero colocar alguma coisa aqui Calma Perdemos Tá bom Ó, vamos colocar Nossa outra terra aqui Vamos fazer um pouquinho mais de slab Que slab é importante, né Percebemos isso agora E vamos nos preparar Pra fazer nossa primeira árvore de pedra De verdade Pra mim, tipo Primeiro episódio é o que? Sei lá Ficando full diamante Quem diria que no primeiro episódio Eu ia tentar fazer pedra Isso vai ser legal, gente Tomara que vocês gostem Enfim, vamos lá, né Eu quero pegar só mais uma de madeira aqui Pra gente ter um pouco de madeira Ah, eu tô ficando cansado de quebrar Isso, finalmente Quebrar não, né De apertar o botão Vem em mim, arvorinha Vem em mim Uh, eu posso usar Será que dá pra usar essa madeira Pra fazer um charcoal Pra fazer mais tochas? Eu queria fazer tochas Ué, o que aconteceu? Gente, o nosso item quebrou Como que repara ele? Que legal Quando um item quebra A gente não precisa Craftar ele de novo Dá pra reparar Caraca, que legal Nossa, será que isso funciona Com diamante também? Será que a gente vai chegar A ter diamante? Será que tem alguma coisa Mais forte do que diamante? Nossa, mano Eu tô muito curioso Modpack é muito legal Ah, tô muito anelada Eu quero muito Que vocês gostem da série De verdade Já pegamos alguns recursos Estamos prontos Pra fazer a nossa Árvore de pedra Será que ela vai crescer madeira? Será que ela vai crescer pedra? O que será que vai ser? Ó, mas antes Rapidão aqui É uma série nova Se vocês querem mais episódios É muito importante Que vocês deixem O like de vocês E o comentário Porque eu não vou trazer Uma série que ninguém gostar Então eu preciso saber Se vocês estão gostando ou não Então deixa o like aí E vamos fazer a nossa árvore Tá bom, tá bom Ó, nasceu uma árvore aqui Normal Porém, as folhas dela São cinza Ela dá uma resina pedrificada Que é tipo essa daqui Tá ligado? Tá, agora é só a gente usar O nosso wooden crock E ele vai tentar Dar mais sapiens pra gente Vamos torcer pra que dê, né? Porque eu não quero ter que fazer Aquele processo todo Que demorou muito Boa, já deu uma Pronto, pronto Pegamos aqui a árvore Se eu não me engano Dá pra gente fazer pedra Calma, calma Deixa eu ver E a gente vai fazer A nossa primeira pedra Vamos Nossa, detravou A gente ganha XP Pra fazer conquista Meu Deus Galera, eu acho que Pro primeiro episódio Isso tá muito bom No próximo episódio Se der muito like nesse Eu vou estar fazendo A nossa Qual que é o nome disso? Eu vou estar fazendo A nossa Stony Paxel Eu vou ver se eu consigo Traduzir o modpack inteiro Mas eu não sei se tem como Mas é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo E olha que eu acabei de olhar aqui Tem minérios, galera Então é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo É nóis, falou e Oba Comenta alguma coisa e não esquece